Wow. Cris da feminina. Pô F 식... Herminha... Cris da feminina. Faz lá pra gente. Peguei a tintura aí, jere Chereca. Peguei ela bíche, Quando eu tava bêbado. Toda você alguém ele também bobada, né? Que é pra ele ter coragem. Nós não ficaria bêbado everyday aplicado aí Eu vou fazer um vídeo clipe para mim.